A Bichinex, você quer definitivamente parar de fumar, ter qualidade de vida, gente, quem vos fala é mais fumante, eu sei das nossas dores, de ter medo de ter, desenvolver câncer no pulmão, efisema pulmodar, de ter cabelo, que a gente cheira, tem cheiro de fumaça, os dentes, né, a qualidade, a saúde dos dentes, hálito, vive machucando chiclete, as unhas amareladas por causa do cigarro, gente, ainda tem gente hoje em dia que ainda fuma cigarro eletrônico, que eu não vou nem falar desse mal, né, essa inovação, na minha época, que eu fumava, isso aí não era um auge não, e a gente tá cada vez menos, né, vendo fumante, porque cada vez é, vai lá pra varanda, eu sou da época que fumava dentro do shopping, e hoje em dia, né, pra você socializar com fumante, é só nas áreas externas, e tem varanda que nem pode, então assim, preste atenção nesse vídeo aqui, se você quer se atualizar de tudo, viver na modernidade, porque além de não ser mais bonito fumar, aqui, teve época já que era bonito, né, nos galãs de Hollywood, nos filmes, hoje em dia não é mais bonito, porque não é associado nem à saúde, nem à beleza, nada, gente, então, mas presta muita atenção pra você não cair em silada, o Abistinex original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante do site oficial, pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também aqui abaixo, o site oficial, gente, afixado também no primeiro comentário, pra que você tenha compra segura, com acesso forte, garantia, presta muita atenção, ele não pode ser vendido em Mercado Livre, Shopee, OLX, às vezes a gente vê uma promoção, fica tentada, tenha muito cuidado, tem pessoas reclamando que comprou e não recebeu, o pior do que não receber e perder dinheiro, é a gente receber em casa um produto falsificado, que comprometa a nossa saúde, então já fiz esse alerta, já deixei o site oficial aqui, para te proteger, vamos pro vídeo, o Abistinex, ele é um suplemento 100% natural, gente, que ele foi desenvolvido pra poder diminuir, né, a vontade de fumar, ele bloqueia consideravelmente a vontade de fumar, ele também trabalha, ele tem, gente, ativos naturais na composição dele, que trabalham também a parte emocional, porque fumar, ele tem duas dependências, a química e a emocional, então o Abistinex, ele foi desenvolvido pensando em todas essas dependências, né, além de você depois ficar livre da química, você também, porque o cigarro, ele acaba sendo companheiro, sendo amigo, você fuma quando tá triste, quando tá feliz, quando tá sozinho, sempre é um motivo pra fumar, quando bebe, quem gosta de tomar um chope, um drink, sempre tem a companhia do cigarro, então você vai se livrar definitivamente com a Abistinex, gente, ele restaura o pulmão também em 45 dias, reduz consideravelmente as chances de você desenvolver câncer, qualquer tipo de câncer, né, associado ao cigarro, aumenta a energia e disposição, além da vitalidade, promove a regeneração do fígado também, gente, diminui em 90 dias, a roquidão e a tosse, causada pelo fumo, pela fumaça, reduz doenças cardiovasculares, também promove uma saúde bucal, ficando livre do hálito, do mau hálito causado pelo cigarro, a fórmula da Abistinex, ela é inovadora no mercado, e ela foi desenvolvida cientificamente pra auxiliar, né, pra você parar de uma vez por todas com o vício do cigarro. Os compostos, como eu disse, gente, são 100% naturais e totalmente aprovados pela Anvisa, e você já consegue sentir benefícios nas primeiras semanas, tem pessoas que sentem, gente, que estão livres do vício por completo nos primeiros 60 dias, mas vai depender do organismo de cada pessoa. A aplicação do Abistinex, ela é sublingual, o tipo de aplicação é maravilhosa, porque potencializa a absorção, que é debaixo da nossa língua, é super vascularizada, e são 15 gotas todos os dias que você vai ingerir uma vez só ao dia, sempre em jejum, debaixo da sua língua, prioritariamente debaixo da sua língua, não vai misturar com líquido nenhum. Essas 15 gotas equivalem a 1ml de Abistinex, e a recomendação dos especialistas é um tratamento médio mínimo de 3 a 5 meses com Abistinex de uso diário, gente, das 15 gotas sublinguais uma vez só ao dia, lembrando. Tem gente que usa a longo prazo, tem gente que usa pra prevenção, que a família inteira fuma. Gente, você vai perceber, de acordo com o seu organismo, tem pessoas que em 60 dias se livram no cigarro, tem pessoas que em mais tempo você vai sentindo os efeitos gradativamente, mas respeita esse prazo médio, pelo menos mínimo, de 3 meses de tratamento com Abistinex. Ele possui aprovação da Anvisa, 90 dias de garantia, tem frete grátis do Brasil aqui no site oficial, você pode conferir, gente, tem inúmeros depoimentos das pessoas que fazem tratamento ou fizeram tratamento com Abistinex e renovaram a vida, gente, porque é uma mudança total de vida, quem vos fala é uma ex-fumante, gente, vem pro lado de cá, porque é maravilhoso ser ex-fumante. Você pode conferir, não vou colocar nada de depoimento de ninguém aqui no vídeo, por causa de livros autorais, mas aqui no site clica pra conferir. Se você faz tratamento também com Abistinex, deixa pra mim aqui nos comentários sua percepção de benefícios, o que melhorou na sua saúde, se você já conseguiu se livrar do vício, me conta aqui nos comentários, porque a gente ajuda mais pessoas com essa troca de informações e depoimentos que vocês deixam aqui. Eu espero, de fato, ter te ajudado, que você se livre do vício de uma vez por todas. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!